Mensagem pra você, mensagem pra você, segui o show Tô mandando uma mensagem pra você Eu não sei se você vai me responder Tô dizendo que te amo, sei que às vezes reclamo Não consigo mais viver sem ter você Se você sai do meu radar e foge do meu lugar Fico louco sem saber o que fazer E um dia sem te ver, tá difícil suportar Você sabe, meu amor, assim anda Liga, manda uma mensagem, diz pra mim Onde você está? Onde você está? Liga, manda uma mensagem, não me deixe sem saber Onde está você? Onde está você? Tô mandando uma mensagem pra você Dizendo que eu amo só você Mensagem pra você E um show